Isso é Viver Dance Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Isso é Viver Dance Vou te amar e vou te amar Vou te amar que papazinho quando você precisar Amém